Muito bem, chegamos no ponto que a gente pode falar em processar texto de verdade a partir agora da recorrência neural. Então, nessa sequência de aulas a gente vai ver os conceitos e outras ideias relacionadas à recorrência neural, como é que a gente faz para treinar redes recorrentes, o que são, como é que treina, como é que a gente modela a sentença recorrentemente, quais problemas que advêm dessa recorrência e soluções aqui que podem ser aplicadas em todas as redes profundas, não só em redes recorrentes simples. Muito bem, então vamos começar falando sobre essa ideia de recorrência neural. A ideia é que, bom, a ordem das palavras na sentença, ela importa porque para as palavras na sentença o contexto importa. Então, como é que a gente é capaz de capturar o contexto? A ideia básica é a seguinte, tá? A gente vai ter uma rede recorrente em que as palavras vão ser fornecidas, não todas de uma vez, mas uma de cada vez. E, além das palavras, nós vamos ter uma recorrência, esse laço aqui, que tem uma saída que também serve de entrada, que a gente vai selecionar, vai ser uma espécie de memória em que a gente vai se lembrar daquilo que a gente viu e, dada a palavra nova, a gente vai formar uma nova memória e, ao mesmo tempo, para cada palavra que a gente vai lendo, uma saída pode ser produzida. Muito bem, dessa forma a gente para de necessitar o padding e o estado oculto passa a ser uma parte da entrada no estado seguinte. Então, a gente vai se lembrando dessa forma. A gente pode entender essas redes recorrentes como uma rede desenrolada, tá? Vamos ver aí qual a diferença das redes recorrentes com as redes normais, feed-forward, que a gente viu até agora. Bom, nas redes feed-forward, cada interação é independente, tá? Nessas redes recorrentes, cada palavra depende da anterior. A gente vai capturando o contexto, a palavra a palavra. As redes feed-forward, elas são facilmente paralisáveis, porque uma palavra não depende da outra. Aqui tem uma menor oportunidade de paralisação, porque a natureza é sequencial das redes, tá? E aqui a gente alimenta todos, antigamente a gente alimentava todos os tokens de uma sequência de uma vez, a ordem não importava, aqui um de cada vez na ordem que eles ocorrem no texto. Muito bem. Então, aqui nós temos a rede anterior em que toda a entrada era dada aqui de uma vez e era processado. E aqui a gente vai dar uma palavra de cada vez desenrolando essa rede. Então, basicamente, a gente dá a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira palavra, a quarta palavra, etc. A saída, nós temos a saída em preto, que é a saída, e uma saída oculta, que é usada como entrada no próximo elemento da sequência. Então, essa é a forma de entender uma rede recorrente desenrolada. Sendo que, quando a gente entende ela de forma desenrolada, a gente precisa entender que a rede, os pesos dela são idênticos em cada uma dessas etapas. Não é que nós temos várias etapas diferentes, nós temos várias etapas idênticas entre si. Muito bem. Então, a rede, na prática, é assim. Nós temos só um conjunto de pesos, mas na hora de treinar, na hora de modelar, etc., a gente pensa o seguinte, a gente deu uma palavra da entrada, ele produziu uma saída e um estado intermediário que vai para o próximo, vai se juntar com a nova palavra, a saída do estado intermediário vai gerar uma nova saída e um novo estado intermediário, e assim sucessivamente. No final, nós temos várias saídas produzidas e a saída, aqui, final, pode ser entendido como um resumão, uma codificação de toda a sentença que foi entrada, em que a gente levou em consideração todas as palavras que foram aparecendo e todas as palavras que foram entradas. Então, a gente vai ter a lembrança das palavras e vai ser, digamos, vai gerando um resumo da sentença vista até agora na forma de um vetor interno aí do estado. E, com isso, a gente termina aqui a apresentação das redes recorrentes.